CAPÍTULO XIII E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manahém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Saléucia, e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procónsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe as Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procónsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse. — Oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? — Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E, no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procónsul, vendo o que havia acontecido, creu-o, maravilhado da doutrina do Senhor. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles, chegaram a Perja, da Panfilia. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perja, chegaram a Antioquia, da Psíria, e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. — Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E, levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse — Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase quarenta anos, e, destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E, depois disto, por quase quatrocentos e cinquenta anos, lhes deu juízas até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por quarenta anos a Saúl, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E, quando este foi retirado, lhes levantou-o como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse — Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse — Quem pensais vós que eu sou? — Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. — Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que diante de vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam inscritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu, a nós, seus filhos, ressuscitando-a Jesus. Como também está escrito no salmo segundo, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vê, depois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vê, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida à sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Bernabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram. Era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim não lhe mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Bernabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icónio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.